Você me abandonou, você me deu um fora Não vem pagar de arrependida agora Você me machucou, pisou meu coração O que cê fez não tem perdão E agora eu tô com a vida que eu sempre quis Arrastar pra cima pra ver como eu tô feliz Só agora eu pude perceber Como eu perdi tempo com você Quem perdeu que chore, quem achou que console Quem perdeu que sofra Vendo minha língua passinhando em outra boca Quem perdeu que chore, quem perdeu que sofra Vendo minha língua passinhando em outra boca Quem perdeu que chore, quem perdeu que sofra Vendo minha língua passinhando em outra boca Quem perdeu que chore, quem perdeu que sofra Vendo minha língua Você me abandonou, você me deu um fora Não vem pagar de arrependida agora Você me machucou, pisou meu coração O que cê fez não tem perdão E agora eu tô com a vida que eu sempre quis Arrastar pra cima pra ver como eu tô feliz Só agora pude perceber Como eu perdi tempo com você Quem perdeu que chore, quem achou que console Quem perdeu que sofra Vendo minha língua passinhando em outra boca Quem perdeu que chore, quem perdeu que sofra Vendo minha língua passinhando em outra boca Quem perdeu que chora e quem perdeu que sofre É do minha língua Tchau